Paz do Senhor, você trouxe sua Bíblia, abra comigo em Mateus capítulo 14, versículo de número 23. Mateus 14, versículo 23, diz assim, tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar, ao anoitecer ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra, fustigado pelas ondas porque o vento soprava contra ele, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles andando sobre o mar, quando viram andando sobre o mar ficaram aterrorizados e disseram é um fantasma e gritaram de medo, mas Jesus imediatamente lhe disse, coragem sou eu, não tenham medo, Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas, venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus, mas quando reparou no vento, ficou com medo e começando a afundar, gritou, Senhor salva-me. Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou, então os que estavam no barco o adoraram, dizendo verdadeiramente, tu és o Filho de Deus. Senhor, aqui está a tua palavra, nós queremos te pedir, continua a falar conosco aqui, Senhor. Abre os nossos olhos para enxergar o que há escondido neste texto bíblico, Senhor. Nós sabemos que essa é a verdade, Senhor. Então se essa verdade, de alguma forma, contraria algo dentro de nós, que hoje nós saímos daqui sabendo que aquilo que está dentro de nós é mentira, Senhor. E que a tua palavra, Senhor, penetre no profundo do nosso ser e cause mudança em nós hoje aqui, Senhor. Faz a gente sair daqui diferentes, Pai. Pai, tu sabes que eu não sou digno, Senhor Jesus, de pregar a tua palavra, Senhor. Mas pela tua misericórdia, Senhor, eu estou aqui, Senhor. Então usa a minha boca, Senhor, para abençoar esses que estão aqui, Senhor. Sedentos de ti, famintos do pão, que é o Senhor, Deus. Fala conosco aqui, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Nesse episódio, a cena é os discípulos dentro de um barco e o vento soprando e levando eles para todo lado. Jesus havia multiplicado pães para aquele grupo gigantesco de pessoas, cinco mil homens, sem contar mulheres e crianças. E depois de ter pregado para eles e multiplicado pães, ele libera então a multidão e ele também pede para que os discípulos atravessem para o outro lado. Mas Jesus não vai com eles, Jesus vai orar. E aí quando Jesus passa a madrugada inteira orando, ele vai então até a praia e se lembra que ele não tem um barco para atravessar. E os discípulos já estão lá no meio do mar. E a Bíblia diz que uma tempestade armou naquele mar, apesar daquele mar ter o costume de ser extremamente calmo. Uma tempestade armou impedindo eles de chegar aonde eles tinham que chegar, do outro lado. E o vento soprava e levava o barco para onde ele queria. Apesar do desejo dos discípulos de chegar ao outro lado, apesar de eles terem um alvo, eles terem um destino, eles saberem para onde eles queriam ir, aquele vento não deixava eles irem para o destino deles. Eles queriam ir para lá, mas o vento soprava para lá, então o barco era arrastado para aquele lado. Ou de repente o vento mudava e soprava para aquele lado e eles eram arrastados para lá. Eles já não tinham mais controle sobre aquela viagem. E o que eu enxergo nesse texto é a nossa situação. Nós não temos controle sobre a viagem. Nós não temos controle sobre as nossas vidas. É como se nós estivéssemos dentro de um barco e se acalmaria, nós estamos calmos, mas quando há uma tempestade, nós estamos no meio de uma tempestade. Nós até sabemos aonde queremos chegar, nós até sabemos para onde estamos indo, mas mesmo querendo ir para lá, o vento sopra e nos leva para onde ele quer. Nós não temos controle sobre essa viagem. Nós somos escravos das situações. E existem vários ventos que sopram na nossa vida. Por exemplo, o vento de um trauma. A sua vida estava indo tudo bem. De repente houve aquele assalto. E você já não consegue mais sair na rua. E mesmo querendo ir para lá, aquele vento te arrasta para lá. Estava indo tudo bem. Até que fizeram aquilo com a sua mãe. Até que fizeram aquilo com o seu pai. Até que fizeram aquilo na empresa. Traumas que nós vivemos. E não temos controle sobre isso. Quem aqui escolheu sofrer um trauma na vida. Ou talvez um vento de um abuso. Estava indo tudo tão bem. Até que aquela pessoa entrou na sua vida sem ser convidada. Não pediu licença. E fez aquilo com você. E a partir daí já não dá para confiar em ninguém, não é mesmo? E mesmo querendo ir para lá, esse vento te arrasta para cá. Mesmo querendo confiar, esse vento não te deixa confiar. É como se ele te pegasse pela orelha e dissesse. Você vai para onde eu mandar você ir. Talvez é o vento de uma traição. Quem aqui escolheu ser traído? E ele te impede de ir para onde você quer ir. Ele te impede de querer o que você gostaria de querer. E não temos controle. Talvez o vento que sopra na sua vida é a sua própria família. Sua família de origem. Que você foi ensinado. Você aprendeu a ser esposa desse jeito. Porque sua mãe te ensinou a ser assim. E esse vento sopra. E apesar de falarem aqui para ser diferente. Apesar de você ver que deveria ser diferente. Foi assim que você aprendeu. E você é arrastado para isso. Você aprendeu a ser marido assim. Você aprendeu a ser pai desse jeito. Porque foi assim que você viu seu pai fazendo a vida inteira. E mesmo querendo ser diferente. Você faz igualzinho a ele. Mesmo você odiando a forma que ele fazia. Você faz igualzinho a ele. Porque esse vento sopra. E você está dentro desse barco. E você vai para onde esse vento mandar. Essa é a nossa situação. Somos escravos da tempestade que nos rodeia. Mas isso acontece até que um homem vem andando sobre as águas. Mas essa é a situação da nossa vida até que um homem vem andando sobre as águas em direção ao nosso barco. Nós somos reféns das situações até que Jesus Cristo chega na nossa vida. Mas Jesus Cristo chega na nossa vida. Chega diante do nosso barco. E não nos arranca do nosso barco. Jesus Cristo não entra dentro da nossa vida. Não entra dentro do nosso barco. E nos empurra para fora do barco. Ele faz um chamado. Ele vem andando. E ele diz como disse para Pedro. Venha. Venha. Vem viver uma vida comigo. Vem viver uma vida para mim. Vem viver uma vida por mim. Vem viver uma vida através de mim. Venha. Esse é o chamado. E ele diz isso para Pedro. Pedro. Vem. E Pedro se encontra dentro do barco. Vendo Jesus andando sobre as águas. E com um convite. E com um chamado diante dele. Agora você precisa entender quem era Pedro. Você precisa entender quem é que estava recebendo esse chamado. Pedro era um pescador. Pedro sabia o que era o mar. Pedro era filho de pescador. Porque naquela tradição. Os pais ensinavam os filhos a profissão. E eu tenho certeza. Que quando pequeno. Pedro já foi. Começando a ser treinado. Para aquela profissão. Eu tenho certeza. Que o pai de Pedro pegava ele. Assim que ele tivesse uma idade. Começou já a levá-lo. Para as suas pescarias. E talvez ali. Dentro do barco. Com o pai dele. Ele ouvisse uma instrução. Mais ou menos assim. Pedro. Pedrinho. Não fica muito perto da borda. Aqui. Porque se você cair. A água. Afunda. Pedro. Cuidado. Fica mais para o meio aqui. Meu filho. Porque se você cair aqui. A água. Afunda. O pai dele. Ensinou isso para ele. Água afunda. Talvez. Talvez. Isso ficou gravado. Na mente dele. Mas. Talvez. O dia que mais. Marcou a vida dele. É quando ele viu. O próprio pai. Caindo na água. Talvez uma onda. Veio. E mexeu com o barco. E o pai desequilibrou. E caiu na água. E afundou. E aquilo ficou mais forte. Dentro dele. Realmente. Meu pai estava certo. A água. Afunda. Ou ele mesmo. Em um dia. Ali com o pai. Pescando. Tentando. Conseguir o recurso. Para a família. Ele mesmo. Desequilibra. Ali na beira do barco. E cai na água. E desesperado. Ali. Tentando. Nadar. Tentando subir. Até a superfície. Para voltar. Para dentro do barco. Algo fica martelando. Na cabeça dele. Água. Afunda. Água. Afunda. Não adianta. Querer ir em cima da água. Porque água. Afunda. É esse Pedro. Que viveu a vida inteira dele. No mar. Que estava dentro daquele barco. Diante de um homem. Dizendo para ele. Vem. Porque a água não afunda. Vem. Porque hoje. A água não afunda. Esse é o chamado de Deus. Para as nossas vidas. O chamado de Deus. Vai contra o que nós aprendemos. Com a nossa família. O chamado de Deus. Vai de encontro. Com aquilo que nós vimos. As pessoas. Passar na vida. O chamado de Deus. Vai contra as nossas experiências. Passadas. Mesmo que tudo esteja dizendo. Água afunda. Se Jesus está dizendo. Vem. Nós temos que sair do barco. Mesmo que tenha uma voz. Dentro de você. Dizendo o contrário. Se Jesus está dizendo. Vem. Pode confiar nele. Pode confiar nele. Porque ele é capaz de transformar a água. Num chão sólido. Para você andar. Se ele está mandando atravessar o mar. É porque ele vai abrir. Se ele está falando para você ir para a fornalha. É porque o fogo já não queima mais. Se ele está falando para você entrar na cova. É porque os leões já não comem mais pessoas. Porque ele não é homem para mentir. Nem filho do homem. Para voltar atrás naquilo que ele fala. Vem. Até quando você vai ficar dentro desse barco. Até quando você vai ficar dentro dessa sua vida. Onde você tem limites. Você não pode andar para cá. Você não pode passar daqui. Por causa da rejeição. Por causa do trauma. Por causa do abuso. Eu não posso sair desse quadradinho aqui. Hoje Jesus está dizendo para você. Vem. Confia em mim. Mas meu pai. Não interessa. É Jesus que está dizendo. É Deus que está dizendo. É Deus que está diante de você. Dizendo. Vem. Vem andar sobre a minha palavra. Vem. Vem. Vem andar sobre a minha palavra. Mas a tua palavra é diferente do que eu aprendi. Não interessa. Vem. Você precisa sair do barco, meu irmão. Você precisa sair desse barco. Deus não quer você mais como escravo das situações. Deus quer você andando em cima de tempestades. Não interessa a tempestade que arme na sua vida. Deus quer te fazer andar por cima das tempestades. Mas o que você precisa hoje. É confiar em Deus. É confiar em Deus. Ele não vai te trair. Ele não vai voltar atrás do que Ele falou. Pode se jogar nos braços dEle. Vem. Vem. Porque Ele vai fazer você andar sobre as águas. Confia no chamado de Deus para a sua vida. Porque se Ele falou. Ele vai cumprir. Ele vai cumprir na sua vida. Deus. Eu quero te pedir que o Senhor inunde-nos agora, Senhor. Com uma atmosfera de fé neste lugar, Senhor. Fé capaz de nós. Fé que nos faz capaz de andar sobre as águas, Pai. De fazer o impossível, Senhor. De viver o sobrenatural, Senhor. Oh Pai, que nós tenhamos uma vida. Que não pode ser explicada por homens, Senhor. Mas só pode ser explicada por Ti, Senhor. Senhor, que a gente viva coisas, Pai. Que as pessoas do mundo olhem para nós. E tenham que reconhecer que existe um Deus nas nossas vidas, Senhor. Nós não queremos viver vidas medíocres. Vidas comuns, Senhor. Vidas normais, Senhor. Mas nós queremos viver o sobrenatural de Deus nas nossas vidas, Senhor. Nós não aceitamos ser como todo mundo. Nós não aceitamos ir para onde todo mundo está indo, Senhor. Nós não aceitamos cair onde todo mundo cai, Senhor. Faz o sobrenatural de Deus na nossa vida, Senhor. Nós não aceitamos ser como a multidão. Faz o sobrenatural de Deus na nossa vida. Ó Senhor, hoje nós queremos pular para fora desse barco, Senhor. Senhor, convida pessoas para sair fora desse abuso, Senhor. Que elas sofreram no passado. Ó Senhor, convida pessoas hoje para sair fora desse trauma, Senhor. Que controla a vida deles. Ó Senhor, convida pessoas para sair para fora dessa traição, Senhor. Que tanto machucou eles, Senhor. Senhor, convida pessoas para sair para fora dessa maldição familiar, Senhor. Que vem de geração em geração, Deus. Gera fé no coração dos Teus filhos, Senhor. Para simplesmente cumprir aquilo que o Senhor disser para eles fazerem, Senhor. Oh Senhor, mais ilógico que pareça, Senhor. Nós queremos obedecer a Tua voz, Pai. Porque os Teus pensamentos são muito mais altos do que os nossos pensamentos, Senhor. Porque aquilo que o Senhor tem preparado para nós, nós nem imaginamos, Senhor. Senhor, nós queremos atender o Seu chamado, Deus. Nas nossas vidas, Pai.